Na tarde desta terça-feira, o atendimento aqui na empresa Energiza, responsável pela energia elétrica do estado de Rondônia, acabou aí criando algum tumulto, onde deu muita gente no atendimento, a respeito do corte e o fornecimento de energia aqui na cidade de Rolim de Moura. Alguns moradores estão reclamando da forma que foi feito esse corte. Alguns falam que teve um talão já vencido, com menos de cinco dias, aí acabou tendo o corte de energia em sua residência. Outros, nem talão vencido tem e acabou sendo cortado. Estou aqui agora que eu vim reclamar, ver se consegui resolver esse problema, mas infelizmente eu não consegui resolver. Minhas contas de energia estavam todas pagas, estão devidamente na data correta, mas infelizmente chegaram a efetuar o corte. Eu vim aqui agora procurar, não sei como, não sei o que aconteceu, apareceu um débito anterior. Esse débito não chegou até a mim, estou sabendo aqui agora o que eles estão falando, não chegou aviso de corte que a lei prevê, pelo menos uns 15 dias tem que ter aviso desse corte aí. E para piorar a situação, ainda cheguei aqui agora, cheguei aproximadamente às 15 horas, 3 horas da tarde, estou saindo agora às 5 horas da tarde. Fiquei esse tempo todo aqui, a legislação vigente também prevê 45 minutos de espera. Olha só, das 3 até as 5 horas são 2 horas direto. E assim, a gente fica indignado, porque houve uma mudança do pessoal aí na questão da Seron, agora a Energiza que tomou, está aí agora à frente dos procedimentos, mas infelizmente eles vêm aí trazendo problemas para a população. Houve algumas mudanças, mas essas mudanças deveriam ter sido avisadas, deveriam ter feito um serviço social para estar passando para a população como é que ia proceder a partir de aí, mas não se preocuparam com a população, simplesmente fizeram essas mudanças, modificaram e aí nós estamos aí hoje, né? O pessoal aqui hoje, tem um monte de gente aqui, muitas pessoas inconformadas com o que está acontecendo e eu, a minha parte, peço para as pessoas também que se sentem lesadas, procurar o judiciário, né? O único socorro que a gente tem o que fazer hoje, porque igual eu, eu vim aqui e não consegui resolver, mas vou procurar o judiciário, vou procurar meu direito e assim eu indico às pessoas também que tiverem acontecido esse erro com elas. A questão é o seguinte, existem duas leis estaduais, a 1783, barra 2007, que ela proíbe o corte do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, aos sábados, domingos e feriado, né? Ou seja, ela não permite que corte energia na sexta-feira, por quê? Porque você não vai ter como regularizar isso no sábado, porque a empresa não está funcionando, os bancos não estão abertos para você fazer o pagamento, né? Se você não tiver a facilidade da conta lá para o débito em caixa e não vai dar tempo de você fazer a religação. Então, você vai ficar aí, você vai passar o final de semana, né? Sem a energia elétrica. E nós temos aí a lei 4.196 de 2017, que é uma lei até recente também do estado de Rondônia, que proíbe a cobrança da taxa de religação. Então, se tiver sendo cobrado na sua conta lá, teve a conta cortada, teve a energia cortada e teve a conta com esse acréscimo da taxa de religação, a lei 4.196 proíbe a cobrança da taxa de religação. Então, é proibido por lei a taxa de religação. E voltando na lei 1.783 com relação ao corte, é importante frisar o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor, ele determina que o corte seja feito com um aviso antecedente de pelo menos 15 dias. Ou seja, a pessoa tem que ser avisada que está sujeito ao corte, né? Para que isso não vire o que acontecia antes dessa lei, que é o comércio. Por quê? Porque o corte é feito por uma terceirizada. Então, quanto mais corta, mais taxa de religação a empresa ganha. E essa lei hoje proíbe essa cobrança da taxa de religação, porque não é a empresa que faz o corte, ela terceiriza para uma outra empresa e faz o pagamento para esse serviço, é por isso que você paga a taxa de religação, que hoje é proibida no estado de Rondônia. E assim, a Energiza justifica que está sendo feito o corte com a notificação na última conta apresentada. Mas tem caso, por exemplo, da ligação hoje e tem a primeira conta que atrasou, vai lá e corta a energia sem nenhuma justificativa, né? Sem nenhuma, sem nenhuma notificação prévia. E isso é manifestamente ilegal, porque a lei determina que seja notificado com 15 dias de antecedência. E é dúbio aí a questão da aceitação ou não da notificação da conta anterior, porque eu não sei exatamente o dia que chegou a conta e o dia que foi feito o corte. Então, eu não sei se passou aí esse prazo de 15 dias. Então, fica uma coisa assim, é complicada se aceitar a notificação pela última conta, avisando que pode ser cortada a energia. Quer dizer, de repente, a minha conta chega hoje avisando que está em atraso e que eu estou sujeito a corte, e amanhã eles passam cortando. Aí vão alegar que houve a notificação. Mas ela foi entregue com 15 dias de antecedência? Fica aí a dúvida. Se a sua conta não estava atrasada, né? Você não tem conta atrasada e você teve energia cortada, né? Você pode procurar aí o seu advogado, você pode procurar o próprio Juizado Especial de Pequenas Causas e pleitear, inclusive, os danos morais por isso, né? Porque eu não posso ficar sem o fornecimento de um produto que eu pago, né? Eu pago uma taxa que é diferente do imposto, né? Eu já pago uma taxa para a energia para o fornecimento daquele serviço. E eu não posso ficar sem essa energia se minhas contas estão em dia, se eu não fui notificado. Quer dizer, existe todo um ritual que deve ser seguido, né? Que deve ser seguido e não pode ser aí transposto ao bel prazer da empresa de energia elétrica, né? Quer dizer, se for cortar, precisa ser notificado com 15 dias de antecedência? Ah, você foi notificado pela conta. Sim, mas a conta chegou com 15 dias de antecedência? Eu não sei. Eu não posso ter minha energia cortada se eu não tenho nenhuma conta atrasada. Aí é uma arbitrariedade. Quer dizer, eu não teria motivo por que cortar a energia elétrica. A empresa chegou em Rondônia, a primeira coisa que fez já aumentou a energia elétrica, diminuiu a quantidade de atendentes, né? Dificultou em muito o serviço sendo realizado aqui. Hoje você vai chegar, a quantidade de pessoas que trabalhavam na Serom aqui era grande, hoje diminuiu, quer dizer, eles diminuíram o custo e aumentaram o preço. Quer dizer, a empresa veio com a perspectiva de que ia diminuir a conta e não foi isso que aconteceu. E, assim, existe uma taxa que é cobrada pelo atraso. Você paga juros se você não pagar a conta em dia, né? Então, você tem um prazo para que a conta seja cobrada, no mínimo 30 dias, né? Eles cobram juros e após os 30 dias estaria sujeito aí ao corte, desde que notificado com 15 dias de antecedência. Então, a gente teria o quê? A gente teria um prazo de 45 dias aí, né? E não três dias, como foi o caso dessa senhora que você falou, que foi dia 5 e dia 8 já cortaram a energia. Isso está totalmente legal também. E não tem um prazo de 50 dias de ano. E aí